Música Aqui em Londres não estão apenas atletas em competição, outros 16 vão vir à cidade para ter mais experiências para os Jogos Olímpicos de 2016. Esse projeto se chama Vivência Olímpica e a coordenadora é Soraya Carvalho. Soraya, como você vê essa possibilidade dos atletas virem a Londres e conhecerem uma Vila Olímpica, conhecerem os locais de competição? Esse programa é mais uma iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro para ajudar na preparação dos atletas para 2016. É um projeto onde o que a gente quer é proporcionar uma experiência anterior para eles. Os Jogos Olímpicos é um ambiente extremamente rico de estímulos, tem muitas coisas interessantes. Então o que a gente quer é que eles venham, tenham uma experiência na Vila Olímpica, que eles possam almoçar, encontrar vários atletas que são ídolos deles, não só da modalidade, mas de outras modalidades. Eles vão assistir competições, participam de treinamentos, vão na Casa Brasil. Então a ideia é que eles sintam esse espírito olímpico, se motivem cada vez mais, mas que eles possam quebrar o gelo aqui, nesse momento. E que em 2016 eles possam estar focados especialmente nos treinamentos e competições. E depois dos Jogos Olímpicos, o que vai acontecer com esses atletas? Eles vão ser monitorados e vão passar essa experiência para outros atletas jovens também? O que a gente quer é que eles sejam multiplicadores, que eles possam passar essas experiências, que eles possam levar essas fotos que eles estão tirando aqui, toda essa vivência que eles têm e passem isso para os outros companheiros de equipe deles. Muito obrigada pela entrevista, Soraya. Mais informações sobre o projeto Vivência Olímpica estão disponíveis no site do COBE, www.cob.org.br. E você acompanha mais notícias olímpicas na TV NBR e nas redes sociais. De Londres, Daniela Almeida. Tchau, tchau.